Olá a todos, eu sou o Mauro, sou médico infectologista e professor da Universidade Positiva de Clínica Médica e Infectologia e vim hoje falar sobre o coronavírus, esse vírus que agora está na mídia por causa do surto da epidemia que está tendo lá na China. Então vamos lá, o que é esse vírus? É um vírus RNA, ele é um vírus que tem uma alta capacidade de mutação. Então, no geral, o vírus mais comum do coronavírus, que eles são vários, é um vírus que causa um resfriado comum, responsável por uma boa parte, 15%, lugares um pouquinho mais, dos resfriados comuns, aquela doença que você, que não é tão grave, que você fica um pouquinho doente, tem uma corinha, uma dor de garganta, pode ter até uma febrezinha, mas que não é nada de grave, o quadro mais leve é moderado. Em raras ocasiões, pode fazer um quadro grave, até fatal. Isso aconteceu principalmente nos surtos do coronavírus, quando ele teve essas mutações, que eu falei que ele é muito capaz de fazer. Como é o caso do SARS, quando ele teve mutações e causou um surto na China lá em 2002, e também o caso do MERS, que teve mutações e que causou um surto na Arábia Saudita. E esses vírus foram mutados, principalmente em animais, porque o coronavírus, ele afeta animais, ele não é um vírus exclusivo de humanos. Então, ele afeta morcegos, camelos, vários animais, outros mamíferos, os cães e gatos selvagens, entre outros. Então, o vírus, às vezes, está lá, se muta, tem essa mutação num bicho selvagem. O ser humano vai lá, invade a floresta, caça uns bichos selvagens, ou em alguns lugares, como a China, que tem comércio de animais selvagens na rua, acaba facilitando esse tipo de contaminação, como foi o caso no SARS, como muito provavelmente foi o caso agora desse novo coronavírus da China. Como que acontece o contágio? O contágio é por gotículas. Então, a pessoa está lá próxima de você, por exemplo, com o vírus, ele vai lá dar um espirro na tua cara. Você vai lá e pega essas gotículas contendo o vírus, você acaba ingerindo, né, e acaba inalando, acaba fazendo a contaminação do vírus. Mas pode ser também por contato com um objeto previamente contaminado, como a gente chama de fômito, que pode ser, por exemplo, um celular, pode ser ali a massa dentro de uma porta, ou o ônibus ali que se segura, que alguém espirrou antes e que ficou contaminado. E você vai lá e pega naquilo, tá cheio de vírus, e depois você coloca a mão na boca, coça o olho, e daí você faz o... você acaba pegando. Por isso que é muito importante sempre, principalmente em época de epidemia, lavar bem a mão sempre, né. Isso é muito importante. Assim como usar máscara, algo que é meio incomum no Brasil. Em alguns outros países é mais comum. Agora na China, todo mundo, ninguém mais sai de casa sem máscara. Então, vou falar um pouco sobre esse vírus. até o que a gente sabe até agora, né. Então, é um novo vírus que foi detectado inicialmente na cidade de Wuhan, e que até o momento, até o dia 26 de janeiro, como eu estou gravando esse vídeo, teve 2 mil casos confirmados, e 56% de óbito, cerca de 3% de mortalidade. Pouco menos de 3% até agora, mas por aí. E cerca de 10% são quadros um pouquinho mais graves, que necessita de hospital, de UTI, e de suporte de aparelhos, às vezes, para manter a pessoa respirando. O governo, pelo todo esse caos que está acontecendo, já fez confinamento, fez o lockdown em muitas cidades da China. Wuhan, obviamente, foi uma delas. que limita acesso, liberdades aí das pessoas. Até você pode ver na foto aqui, tem um rapaz que está preso, que estava suspeito de doença, da doença, e já foi preso ali no meio da rua, para transporte. Os caras já confinaram ali, levaram ali numa bolha ali, e tiraram ali do local, lá do aeroporto. Uma coisa que é interessante, falando de aeroporto, é que esse vírus, ele já pode ser transmitido, já foi confirmado, antes de apresentar qualquer tipo de sintoma. Então, isso que tem aqui na foto, da pessoa, vendo a temperatura da moça aqui, não serve para absolutamente nada, no ponto de vista de conter uma epidemia, porque a pessoa pode já estar transmitindo, sem manifestar nenhum sintoma. Tá certo? Então, não adianta isso para conter a epidemia. Tá? Uma coisa boa, até o momento, eu falei que o vírus se muta bastante. Esse vírus ainda não está, não sofreu nenhuma mutação, desde que começou o surto. A informação aí da China, pelo menos por enquanto, nenhuma mutação. Se acontecer uma mutação, pode ser para pior, pode ser para que o vírus fique mais virulento, fique mais complicado, fique mais fácil de transmitir. Então, é algo a ficar atento, também, com a genética do vírus. Uma coisa que, até agora, eu não estou, muito botando fé, é o número de casos. Embora, nos últimos dias, subiu bastante, eu ainda acho que é muito pouco, pelas fotos que aparecem na internet. Veja só aqui, essas fotos que eu tirei na internet, parecem. que tem uma quantidade enorme de pessoas doentes, procurando serviço de atendimento, etc. Para o número de casos que nós temos, aí que é de 2 mil, então vamos pensar que 10% é mais doente, então teria 200 pessoas, mais doentes, e parece extremamente mais claro que fica aquele alvoroço, aquele surto, as pessoas acabam ficando um pouco mais preocupadas do que o usual, e vão procurar hospital, qualquer coisa, mas mesmo assim, tem um número extremamente alto, de pessoas se sentindo doente, que não é comum. Vamos lá, falar sobre uma coisa de epidemiologia aqui, que é o número básico de reprodução, que é o R0. O R0 dessa doença está estimado, por enquanto, entre 1 e 4 até 4, estão achando que é mais provável que seja entre 2,5 e 3. O que é isso? É o número de pacientes, de pessoas, que são contaminados através de uma pessoa doente, ou seja, se eu estiver doente, quantas pessoas eu vou transmitir? mais ou menos, se eu tiver que pegar esse coronavírus, entre 2,5 e 3 pessoas. Pode chegar até 4, que seria um número que foi manifestado com o SARS de 2002, que contaminou aí mais ou menos umas 8 mil pessoas. Então, pela velocidade que está se falando desse coronavírus em relação ao SARS, parece até que seja mais do que 4, porque o SARS contaminou 8 mil pessoas durante alguns anos, já estamos em 2 mil em alguns meses, nos últimos dias já subiu mais de mil casos, parece, talvez, que não seja esse valor, mas também, talvez, as medidas iniciais tomadas não foram iguais às outras, enfim, muitas coisas podem ser diferentes, mas o fato é que esse número de reprodução parece que não é tão baixinho me parece que deve ser qualquer coisa entre perto de 2,5 e 3, podendo chegar até 4 ou mais. Vamos ver se a gente vai precisar de mais dados para estimar certinho. Por exemplo, o ebola transmite 1, transmite para 2. O SARS era 1 para 4. Por exemplo, o sarampo, que é uma das mais, que mais consegue se propagar, é 1 para 20. Então, ou seja, começa com 1, vai para 20, depois vai para 400, depois vai para 8 mil e assim por diante. O SARS é 1, vai para 4, vai para 16, 64, 256. Então, tem uma progressão aí bem rápida se for o caso. E por que eu estou achando que eu estava falando que não parecem ser tão poucos casos? Porque veja só essa imagem. A China quer construir um novo hospital, um hospital aí com milhares de leitos, etc. Então, se tivessem 200 casos mais graves, talvez estar querendo erguer tão rápido, talvez eles estejam escondendo aí alguns números. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Então, aqui seria o gráfico dos doentes confirmados. Está quase tudo aqui na China, né? Alguns países aqui da Ásia, Japão, Coreia. Tem aí 5 casos nos Estados Unidos, um caso na Europa, mas concentrando ainda muito aqui na China ainda. Ainda não chegou aqui no Brasil, né? vamos ver, esperamos que não chegue de nenhuma maneira. Esse é o gráfico das mortes e pela relação à idade. Então, vejam só, abaixo de 60 anos morreu a minoria dos casos, foram só 6 óbitos. E abaixo de 36 anos não morreu ninguém. Ou seja, uma doença que mata mais idosos, mais pessoas, mais vulneráveis. Pessoas jovens é mais difícil. que aconteceram. Então, segundo 60 anos, entre 60 e 69 morreu 12, 70 e 79 morreu 9, e 80 e 89 morreu mais 12. Então, doença que mata pessoas mais idosas. Esse é um gráfico que mostra uma... como que acontece a propagação de uma doença, ou seja, a probabilidade de transmissão, na verdade. então, quanto mais grave é uma doença, mais fácil do ser humano identificar. Por exemplo, ebola. Ebola é uma doença que é muito grave normalmente. Então, você acaba identificando facilmente alguém doente. Então, você consegue conter aquela pessoa de quarentena. Então, você já tem uma noção do que acontece. Por isso que o ebola, por exemplo, só conseguiu se dar bem, vamos colocar assim, de se espalhar, fazer epidemias em regiões extremamente pobres e carentes. Quando chegou nos Estados Unidos, ele não transmitiu para praticamente ninguém, porque é um país jamais desenvolvido que tem mais condições de conter uma doença. Diferente lá da África, que são situações muito carentes. Então, lá fica mais fácil de transmitir uma doença assim. Já o coronavírus não é uma doença tão grave, como eu falei. Morre aí, até mesmo esse, que é um pouquinho mais grave do que o normal, causa mais resfriado. Esse ainda assim mata 3%, maioria mais idoso, jovem, acontece muita coisa. E é grave em 10%, mas tem 90% que não fica mal, não fica muito mal, que precisa de hospitalização, etc. Pelo menos com esse vírus, com essa variante agora, sem mutações. Então, a chance de transmitir e começa a transmitir antes de apresentar sintomas. Então, a chance de conter esse vírus é pequena, eu diria, nas condições atuais. Você vai ter que conter realmente a cidade, como é o que a China está tentando fazer. Vamos ver se vai dar certo, mas ser humano é complicado, não gosta de ficar preso numa gaiola. Então, acaba sempre com pessoas querendo fugir, etc., escapar, enfim, transmitir para outras pessoas em outros lugares. Então, com esse perfil, eu creio que esse hospital que está sendo construído será realmente necessário, até acreditando hoje que o número já é bem maior do que 2 mil, que é o que é divulgado. E quais são os sintomas mais proeminentes? É febre, tosse e dificuldade para respirar. Pelo menos sintomas que a maioria das pessoas tem que procurar atendimento. E quem procura o atendimento normalmente é a pessoa que está mais gravemente acometido. E como seria uma definição de um caso suspeito que exige notificação, etc., e que caso chegue no Brasil vai ser utilizado para o diagnóstico. É uma pessoa com febre e algum sintoma respiratório, como tosse, dificuldade para respirar. Esse vírus não é um vírus que causa muita dor de garganta ou que norreia. Vírus mais para... que causa mais problema no pulmão mesmo. Então, tem secreção no pulmão, vai ter tosse, vai escarrar e vai ter falta de ar. Além da febre que acontece em quase 100% dos casos. É. E tem que ter um agravante da história da epidemiologia. Tem ido lá para a China, algum lugar que esteja circulando o vírus e cada dia aumenta mais esse número de locais que estão com epidemia desse vírus, do coronavírus. O que fazer em caso suspeito? Se chegar no Brasil, você tem que notificar, se você for um médico, profissional de saúde, ligar nesse número 0800-644-6645 ou mandar um e-mail por notifica arroba saúde ponto gov.br para que o governo tome providência, vigilância para até transferir esse paciente para um lugar mais adequado para proteger, para isolar o paciente e para coletar exames mais específicos para confirmar o diagnóstico. O vírus pode chegar no Brasil? Com certeza. Há uma grande probabilidade, ainda mais pensando em como as coisas estão caminhando. Mas, aqui no Brasil, agora, nós estamos no verão e esse é um vírus que gosta mais do frio, mais do outono, inverno, então, que é o que está acontecendo lá na China, na Europa, etc. Então, por enquanto, se chegar aqui, o mais provável é que será apenas de casos importados, ou seja, só de alguém que estava lá na China ou em algum outro lugar que esteja especificando o vírus e veio para cá e foi diagnosticado aqui. E não que o vírus vá se espalhar por aqui nesse primeiro momento. Eu não imagino, não acredito que isso vai acontecer neste momento, mas, tudo pode acontecer quando se trata de vírus, ainda mais um vírus que tem uma alta taxa de mutação. O vírus pode se adaptar e ficar mais virulento e pode ser, ficar mais transmissível. Então, mas, do jeito que está hoje, do jeito que esse vírus é, eu acho que, se chegar, deve ficar mais em casos importados no primeiro momento. Mas, outras epidemias de coronavírus, como até o SARS ou o MERS, ficou por anos circulando. Então, não quer dizer que, agora, que estamos no verão, mas nada impede que daqui a alguns meses ainda o vírus circule e daí nós estaremos no inverno. E daí, se chegar aqui, ao Deus nos acuda, com certeza. Esse vírus já pode ser considerado uma pandemia? Ainda não. Por quê? Porque a pandemia é quando uma doença já está espalhada por uma boa parte do mundo, tá? Diferente de uma doença endêmica, que é uma doença que fica presente no local o ano todo, como é o caso de malária, ou uma epidemia, que é uma coisa mais local e que tem um surto, ou seja, aumenta o número de casos no momento e depois cai esse número de casos, como o caso de uma gripe normal aí que acontece, por exemplo, na cidade de Curitiba, que se alvém em julho, agosto, aumenta o caso e depois ele cai e aí fica bem raro. Então, epidemia de gripe que acontece normalmente no inverno e uma pandemia seria uma epidemia que acontece no mundo inteiro como foi o caso da gripe suína que começou no México e se espalhou no mundo todo. Teve milhares de casos no Brasil, na Europa, Estados Unidos, Ásia. Então, isso é uma pandemia. O que tem agora ainda não é, mas há uma grande chance de virar. Eu diria que é uma chance claro que não sou ninguém para falar isso, mas eu acho que é mais de 50% de virar uma pandemia do jeito que as coisas estão andando. O que fazer caso o coronavírus chegue nessa cidade? O que eu recomendo é que você fique ao máximo o tempo possível em casa. Tente evitar ao máximo sair de casa. Por quê? Porque o vírus vai estar circulando se você chegar nessa cidade e contato humano é algo muito fácil de ter e contato com secreções é muito fácil de ter principalmente em ambientes mais concentrados. Então, eu evitaria ao máximo e se sair de casa usar máscara e dependendo pelo seu trabalho usar máscara e óculos de segurança para evitar até que aquelas gotículas alguém que vai conversar com você você está lá olhando para ela e acaba respingando alguma gotinha isso ali vai no teu olho. então eu evitaria sair de casa se sair com máscara e óculos de proteção. Evitar ir ao hospital ao máximo porque no hospital é o lugar mais provável de pegar a doença. Então, vamos supor que você não seja doente ou seja com uma doença leve ou seja lá com dor de cabeça por exemplo. É melhor você tentar se cuidar em casa ver se passa se não for uma coisa muito grave porque ir ao hospital nessa época é um risco grande se ficar doente porque lá vai estar todo mundo doente todo mundo que está com esse coronavírus se tiver chegado na cidade vai estar lá no hospital e você ali com uma dor de cabeça no quadro mais leve vai pegar o vírus por causa de uma dor de cabeça que você poderia tratar em casa descansando apagando a luz etc. Ficando em casa que atire. Então, evitar ao máximo só sair obviamente se tiver muito doente que estiver passando mal de maneira intensa que necessite ir no hospital mas se não tiver assim não vá ao hospital ir ao hospital aumenta muito a chance de pegar a doença para você e para os seus familiares você vai pegar e vai passar para os seus entes queridos então evite o hospital e nessa fase se chegar tem que ser solidário com o próximo com o vizinho porque as pessoas que às vezes vão acabar não trabalhando as crianças as crianças vão ficar em casa que o colégio vai fechar enfim e tente ajudar as pessoas que não conseguem trabalhar não vão ter dinheiro às vezes vai se você tiver condição de ajudar chamar para almoçar para comer alguma coisa enfim aí vai de cada um mas é um momento que exige muita solidariedade com o seu próximo com o seu vizinho que às vezes está confinado com crianças enfim para tentar ajudar a cuidar enfim isso é bem importante nessa fase caso chegue aqui espero que não beleza? então vou deixar esse vídeo por aqui e de frente vou fazer vídeos sobre os outros surtos para ver como eles se comparam com o atual vocês vão ver que o atual está sendo preocupante de verdade beleza? é isso aí até a próxima tchau